Na cidade de Vargem Alegre, a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 15 anos pela suspeita de ato infracional ao crime de tráfico de drogas. Entre os materiais apreendidos estão pinos de pasta base de cocaína. O sargento José Rodrigues tem outros detalhes. Nesta manhã, deslocamos até a residência de um menor para cumprimento de um mandato de busca e apreensão dele. No local, em parlamentação com seus genitores, nos foi franqueada a entrada na domicílio e vistoria em seus pertences, onde encontramos 16 pinos contendo substâncias semelhantes a cocaína, R$ 35,00 e um celular. O material foi apreendido e o menor foi encaminhado para demais providências.